A Escola de Comunicação e Artes Teatro Rainha apresenta o A Noite das Hienas. Uma peça teatral da autoria de encenador Fernando Mora Ramos que resulta da fusão entre a noite dos visitantes do dramaturgo alemão Peter Weiss e Babalazzo das Hienas do escritor moçambicano José Traverino. A peça será exibida a partir das 18h dos dias 18 e 19 de 40 mês no Centro Cultural Universitário da UEM. A Noite das Hienas é fruto de uma colaboração entre o Teatro Rainha de Portugal e a Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mora Ramos. De acordo com Fernando Ramos, em declarações ao jornal O País da última sexta-feira, as hienas dessa peça teatral representam todos aqueles que são predadores ou que agem como tal, aqueles que se aproveitam da ingenuidade da maior parte da população desprotegida. Vou referir que já há mais de dois anos que a Escola de Comunicação e Artes trabalha em colaboração com o Teatro Rainha. Legenda Adriana Zanotto